. 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 Nossa, aqui tem um aberto de salão. Corrigindo, corrigindo. Corrigindo, tá na curva. Ai, caralho. Tem a mina Fire. Voltando pra Fire. Pera aí. Cuidado aí. Tá... Tá a North. A North não. A... Caralho, esqueci o nome. Aí. É aí, mano. Ô... Archer, vem até Fire aqui. Vem que é até Fire. Você vai... Boa, boa. Boa. Tô me curando. Vamos descer, vamos descer. Jogaram, jogaram coadinha. Peguei... Peguei... Peguei no cordão. O outro tá ali. Ah, filho. Tem que levantar ele, filho. Eu não preciso tirar, não. Ele desceu? Aquele do prédio ali? Não, não. Seguiu os caras lá. Os caras tá mandando as caras ali. Peguei o esquadão. Tô levantando. Desceram. Ó, caiu. Tô levantando. Tô levantando. Cuidado pra me matar. E em cima não tem ninguém. Eles desceram. Tão com a escadinha. Acorde em cima. Tô do outro lado aqui. Cuidado pra me matar. Ele tava mais atacando seu suor aí, eu acho. Não sei se ele desceu já. Não tem mais ninguém em cima não, galera. Eles tão desceram. Tô vendo o cara. 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 Tô vendo alguma coisa em cima? Uhum. Uma caça. A norte. Diretamente a norte. Olha, na verdade a gente vai perder porque... O forte tá avançando, morreu e o forte tá lá atrás. Eu tô seguindo o líder que tá aqui na frente. Não tem problema. É. Tão aqui, né? . . . . . . . porra ali caiu atrás de você arte calma calma todo mundo escondeu o que que tem aqui o setor pega a munição boa troca a munição vai pegando a granada pegando a granada pegando a granada mas eu ajudei correndo ai procurando essa psc o que que queira o que queira o que queira o que queira ta zoando ai o cara deve ter tomado os 40 tiros já mas Mas tá vivo correndo Cadê o Helio? Tem um atrás do caminhão É, peguei o Helio Peguei o Helio? Parece que sim Cadê o Helio? Tá nesse piso em cima aqui desse túnel Como é que fala sobre isso? Tem esticada alguma coisa? Tem uma escada Só que você vai passar lá por fora Boa, boa Pega a missão Pega a missão Foi down Boa, pega ai Cuidado dele, pega os britches Puxa né Puxa aqui 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 Vou voltar Vou voltar Puxa aqui Puxa aqui Puxa aqui Puxa aqui Puxa aqui Tem gente na casinha ainda Tira, tira, tira A gente tem um tiro A gente tem um tiro Não caí Não caí Não caí Não caí Não caí O que é o T-75? Não, não, não Não caí Não caí A gente tem um tiro 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 Vamos lá Vamos lá! Associação do literal, cara. Por que você acertou a tia sim? Aquele já caiu irmão, tem que comer lá uma poça em barulho cara. Olha esse timing, tá acertando a gente gente tava lá. A gente era móvel aqui perto da gente. Pegou aqui o Welly? Pô, aqui tá parecendo guerra do Arma Do Arma? A pesquisa do cara foi down aí, acho que a gente vai ganhar de ticket mesmo Tem tanque, tem tanque aí, tem tanque aí Tem tanque aí, tem tanque aí Foi down mano, foi down Que merda Nossa Porém, porém, porém Ninguém fala nada Curso para aprender a dizer adeus Cara atrás do Du Nossa, presa Vou colocar o bicho do centro do parque. Move guys, please, enemy fob. Manda pra explosiva, manda pra explosiva. Tinha que agachado, tinha um cara atrás da gente. Tem um cara atrás de nós, hein? Ó, vira o bico, vira o bico, eu vou entrar, eu vou entrar. Vou entrar. Atira na parede, na parede, esquerda, direita. Parei da direita, atrás do container. Atirei, atirei. Atira da explosiva. Atirei. Não, a gente não pode atirar muito perto, porque isso dá dano na gente. Bunkers, because I think they need more support there. Tô marcando laser pra gente, peguei ele, mas não sei se ele marcou. Ó o cara esquerdo aqui ó. Vários. Vários. Peguei um, peguei um. O líder tá saindo. Abre o fogo. Target. Hatch, hatch, hatch. Para, 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 para. Olha lá. Olha aí sim. Peguei! Para. Para, para, para. Olha o helicóptero, olha o helicóptero! Olha o helicóptero! Levanta na marca lá, Rocha. Ufa, inclusive ele tinha morto, ele tinha caído. É tudo inimigo, não é? Eles estão construindo um fogo lá. Atira, atira, vou atrás dele. Não, 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 não. Não, 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 não. OUGH!